E fala meus lindos, beleza? Trapaceiro aqui E bom rapaziada, hoje o pai tá de honrado Tô jogando de Kongming aí Com a skin do Satoru Gojo Essa skin aqui ó, é um pitel É uma skin absurdamente muito linda E vamos lá Vamos tentar fazer uma boa PT O time de lá tá bem forte Vamos sair metendo roxo aqui em todo mundo Quem quiser aí Já expande logo o like aí Expande o like aí rapaziada Dessa moral pro Trapa O Trapa tá muito flopado Tô até triste Tá muito bonito essa skin Muito linda mesmo Vou upar dois Olha que safadinho Roubando minha selva Obrigado aí, me ajudou a farmar legal Daqui a pouco eu te devolvo um vazio aqui Já agradeço né Ah, não pegou nenhum stack da passiva Boa Marco Polo Marco Polo crescendo essa PT aqui Mano, contra aquele time de lá Com muito, muito tanque É uma boa tá Enfim, que vai falar Mas vai descer Aquela recuada mano Nossa, brincou hein Fox Vai mais cima de cama Deixa eu ver Tá Começar com roubo de vida Rapaziada Eu acho que não é ideal né Quando ela começar com dano brabo mesmo A dois Ele tá muito bonita Cara Muito linda Beleza Calma manhã Calma E é bot É bot E é Com me dia Calma Calma E é previo Calma Calma É Calma 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 Demorei pra matar ele ainda A gente tem que ser Estacar nele Vai formar o blue dela Quer ver? Vou pegar ela no blue Receba Vazio roxo Ai, ajuda Vai receber Vai tomar, hein? Vai tomar, hein? Bom, esquece aí, mano Já faz aqui logo Vai tomar, hein? Opa Boa Salva a dólar Double kill Opa Vou fazer meu jungle Aqui agora, rapaz Acho que eu brinquei demais Nossa, já tava puxando o item, cara Por isso que é bom ficar atento à loja, mano Eu vou fazer o item da jungle agora É o honrado, mano Disparando roxo aí Adoidado, né, galera? Você é louco, filho ี้ Quero E aí E aí E aí Caramba, mano Mas ia sair resetando ali tudo, cara Deram muita sorte, mano Pegar a range e toma, viu Não pegou o range no Hoi, mano O Hoi tava sem vida nenhuma Tem muito tanque lá, devia puxar logo a penetração, né Dei bastante dano, mano Acho que trancou o cu ali, viu Gasta a ult, mano Receba o roxo Você é louco, filho Deixa eu ver Deixa eu ver se faz esse dragãozinho Já rouba logo o jungle aqui, rapaz Vai dar sempre roubar jungle, mano Toda vez que pegar uma vantagem E como eu tô numa vantagem absurda aqui Raramente terá contestamento, tá Aí, olha Nossa, boa Eu vou tirar a onda, mano Oxi Boa, Lucas Sabe muito Ai, ai, cara 9 barra 0, mano 8 minutos de jogo Mas é que nós tá potente, viu Vai o certo é dar GG logo, mano O jogo tá bom Vários vazios roxos Mas, né Sabe como é que é Mas pro time inimigo virar aqui Não custa nada Caralho, mano Nem cliquei, viado Cara, o Liang é boneco de retardado, né Liang é muito retardado, cara Você tá doido, velho Pelo amor de Deus O bot é doidão, filho Tá porra, velho O bot, mano Dá EVO E saiu full life quase Acho que vou fazer esse aqui Não vou fazer o roxo, não O roxo agora é 10 minutos É fraco, rapaz Mas pode ganhar logo essa TF, né, cara Daqui você não escapa, mano Larra igual até o controle Porque realmente não tem mais o que fazer Como é que é GG, mano Pegar a passiva Ficar destacada Como é que ela me tancou, mano Sem nenhuma defesa mágica Ah, porra Eu também tô dando só o vermelho aqui Em geral Se for, essa sai GG Morrei Acabou, tá, rapaziada Acabou It's over Não deu pro beta Receba o roxo Bora, time É isso, rapaziada Bom, gameplayzinha paga, tá, mano Gameplayzinha paga aí E muito bem paga, né, mano Fiquei quanto? 9 barra 2? 9 barra 1? Ou 10? Não sei Perdi É um honrado Não tem jeito, né, cara Enfim, rapaziada Bom, vamos ver aqui como ficou As estatísticas finais Acredito que eu não peguei MVP Mas foi um dos melhores Foi eu sim, hein Ah, se não foi 10 barra 1 barra 7, rapaziada É isso, mano Vou até deixar rolando aqui Porque a animação é muito linda Essa skin é muito foda, cara Vocês não tem noção O quanto é gostoso Jogar com essa skin, cara Tá maluco, velho Enfim MVP aí Frag geral aí, ó E não são bots, tá, rapaziada Eles não são bots A ing era Mas de recente, não Mas é isso 41% do dano, cara Bastante dano E é nóis, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero muito que tenham gostado Quem ficou até aqui, rapaziada Quiser assinar um membro aí no canal A partir do segundo nível Você já tem acesso ao grupo do WhatsApp, cara Então Você pode trocar ideia comigo lá Vou chamar pra jogar Vou chamar pra gravar E o melhor Vai rolar sorteio de skin Mas só pra quem é membro E tá no WhatsApp Beleza? Dito isso Fui